Mas atenção, atenção, amanhã completa dois meses desse crime bárbaro que aconteceu no bairro Nordeste, meus amigos telespectadores. Uma mulher quase foi assassinada pelo ex-companheiro, ela foi espancada violentamente, meus amigos telespectadores. Cadê as imagens na tela, lembra? Desse caso que nós colocamos aqui, amanhã vai completar dois meses que aconteceu essa agressão violenta contra essa mulher. Ele foi preso, inclusive, meus amigos telespectadores, tem a imagem e ela estava internada em estado gravíssimo. Mas graças a Deus ela está em casa. Atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte, ela voltou para casa. E a partir de agora também, com exclusividade, mais uma exclusiva. Você vai ver exatamente essa entrevista exclusiva que a nossa repórter Vanessa Florencio vai exatamente falar com ela aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Vanessa Florencio, você está exatamente na casa de uma mulher que foi violentamente espancada de Beatriz, né? Pelo ex-companheiro, mas graças a Deus ela já está em casa. Bom dia, Vanessa Florencio. Isso mesmo, Mário. Bom dia para você, para todos que estão acompanhando o Patrulha. Eu estou na casa de Lindiane Beatriz, 21 anos, que foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro, com quem ela teve um relacionamento de 8 meses, inclusive tem um filho com esse homem que está preso, viu? Ele é o Diego dos Santos, de 21 anos. A agressão aconteceu há quase dois meses, né? No dia 24 de março e na última sexta-feira a Lindiane voltou para casa, está aqui ao lado da mãe, se recuperando, bastante debilitada. Inclusive, ela chegou a perder a funcionalidade dos rins, né? Por causa das agressões. E as marcas, apesar do tempo, né? Foi em março, quase dois meses, ainda estão por todo o corpo, né, Lindiane? Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você está hoje primeiro, né? Depois de tudo isso que você passou, né? Boa tarde. Boa tarde. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Estou bem recuperando ainda. O meu negócio é mais as medicações, que eu tenho muita medicação para tomar, que eu não posso deixar de tomar, para não voltar alguns sintomas, porque ainda eu tenho muitas dores ainda pelo corpo, sofro muito com dor de cabeça, mas graças a Deus, hoje eu estou bem. Inclusive, você estava me contando que tem muita coisa que você não lembra, né, do dia mesmo da agressão. O que é que você lembra daquele dia? Eu, naquele dia, eu só lembro de ter me batido com ele e já das agressões, da parte que eu caí. As únicas coisas que eu não me lembro. O resto eu não lembro de nada. Vocês estavam juntos ainda ou não? Você tinha uma medida protetiva? Isso, eu tinha uma medida protetiva já contra ele, porque ele já estava me perseguindo, me batia muito. Eu já tinha arrumado uma medida protetiva e já tinha me separado dele já. Era uma relação realmente muito conturbada. Muito, desde o início. Muito complicada mesmo. Você, nesse tempo, no hospital, você chegou a passar mais de um mês só na UTI. Foi, passei mais de um mês na UTI. Em coma, inclusive. Fiquei em coma há muito tempo ainda. As dores pelo corpo, né? Você sente bastante, as marcas são muito visíveis ainda dessa agressão. É, ainda eu sinto muitas dores no corpo, na cabeça, inclusive. Porque eu acho que a maior parte da agressão foi na minha cabeça. Porque fiquei com algumas sequelas. Mas eu estou fazendo tudo que eu posso para melhorar. Graças a Deus eu não lembro de muita coisa. Porque eu acho que seria pior. E, Diane, como é que foi para você todo esse tempo? Longe dos seus filhos, né? Você tem cinco filhos, apesar da pouca idade, 21 anos apenas. Você tem cinco filhos, todos bem pequenos ainda, né? E você passou tanto tempo longe deles. Claro, com eles tendo cuidado com sua mãe. Mas como é que ficou o seu coração, por estar tanto tempo assim? Você achou que não ia conseguir sair dessa? Como é que ficou o seu coração? Quando eu acordei, no dia que eu acordei, já chorei muito. Passei muito tempo chorando no hospital, já pela falta deles, graças a Deus. E a minha mãe, eu conseguia fazer videochamada com eles, conseguia ver eles pelo celular. Mas lá no Valfredo não pode entrar criança. Não podia nem receber visita deles. Não podia ver eles. Mas a minha felicidade quando eu cheguei em casa, e a felicidade deles também foi enorme. De saber que eu estava viva, que eu estava com eles de novo. A felicidade é muito grande. Imagino, graças a Deus, que você voltou para casa, está se recuperando, ao lado da sua mãe que está aqui também, né? A Givanilde, como é que foram esses dias sem sua filha, com ela no hospital, passando por tudo que ela passou? Foi difícil, né? A gente, em um dia, no dia 23, ela estava conosco, comemorando o chá de revelação, e no dia 24 acontece isso, né? E a gente fica sabendo que ela teve lesões no fígado, no baço, levou sutura no estômago, no rins, o rins chegou a parar de funcionar, fez hemodiálise, né? Teve duas paradas cardíacas, chegou a falecer, mas Deus trouxe ela de volta à vida. Isso para uma mãe é muito difícil, é muito difícil. E ela é minha filha única, né? Mas difícil ainda, porque o coração da gente fica em pedaços, bem pequenininho, a todo tempo com medo de piorar, de ela não voltar para casa. O medo era muito grande, era muito grande, mas graças a Deus, Deus operou um milagre, e ela está aqui com a gente, né? Para glorificar o santo nome do Senhor, que ela é um milagre, ela é um milagre. Muito emoção, muito emocionante esse momento aqui, mãe e filha, né? Depois de tanto tempo, de tanto sofrimento. Mas, Vânil, eu queria que você... Como é que foi sua reação quando você soube, né? Que você falou que você estava com sua filha, já a revelação, né? Um momento único para a família, de repente você soube dessas agressões, e que ela estava muito debilitada, né? E tinha que passar todo esse tempo no hospital. Como é que foi que essa descoberta? Na hora, assim, foi um choque, mas eu acredito que Deus me guardou a todo momento, até pela minha situação, né? De gravidez, de risco. Eu fiquei assim, sem acreditar. Não, não acredito que é minha filha, né? Mas aí, eu, o meu primo, que viu tudo, relatou tudo, me falou tudo que ela passou, e eu perguntei, será que, diante de tudo que você viu, ela tem alguma chance de vida? Ele disse, olha, eu acabei de falar com os médicos que acabaram de fazer a cirurgia dela, eles disseram, o pior já passou, né? Então, nesse momento, passou na minha cabeça, enquanto a vida, a esperança. Eu acreditava a todo momento que ela ia sair de lá andando, né? E, graças a Deus, está aqui ela. Graças a Deus. Olha, você está aqui hoje, muito debilitada, como a gente frisou, você saiu do hospital na última sexta-feira, tem ainda todo um tratamento de recuperação pela frente, cinco filhos para criar, e está precisando de ajuda também, né? O que você está precisando hoje? O meu negócio é o remédio, porque eu tenho remédio que, aqui, a prefeitura não dá, tem que comprar tudinho, e tem uns que são muito caros ainda, e ainda não consegui comprar todos os remédios, meu negócio é só a medicação que eu não posso deixar de tomar. Qual é o Pix para quem estiver em casa, se sensibilizar com sua história, puder ajudar você? O Pix é o celular 8491748531, no nome de Givanildo Oliveira Araújo. Vamos repetir mais uma vez. 91748531. 91748531 está no nome de? Givanildo Oliveira Araújo. Perfeito. Então, está aí o telefone, para quem puder ajudar, né? Como a mãe mesmo falou, o milagre, depois de tudo que a Lindiane passou, esse tempo todo no hospital, foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro, que está preso, pagando pelo que cometeu, mas ela está aqui se recuperando, precisando, mais do que tudo, do nosso apoio e da nossa ajuda. Boa recuperação para vocês, viu? Muito obrigada por nos receber, receber a nossa equipe aqui. E é isso, Mário, uma história muito difícil, mais uma violência contra a mulher, mas ela, pelo menos, está em casa, reencontrou os filhos, contando a sua história, e quem estiver em casa puder ajudar, que ajude, viu, Mário? Volto com você no estúdio. Eita, Vanessa Florencio, muito obrigado, né? E fica até difícil a gente, depois de ver uma imagem dessa, na hora que ela se debruça aí, ela deita no ombro da mãe, depois que escuta essas palavras fortes da mãe, né? E a gente, como pai também, a gente fica num momento até difícil para apresentar o programa, mas Deus, Ele nos dá exatamente essa força, né? Que vem de dentro da gente apresentar o programa, um momento muito difícil também aqui, para todos que fazem a TV Ponta Negra, porque o depoimento delas é muito, são fortes demais. A mãe, né, que disse, é um milagre, sim, ela voltou para casa, é um milagre. Ela teve duas paradas cardíacas, meus amigos. E agora ela está de volta, reencontrando os seus filhos, meus amigos telespectadores. Então, é celebrar a vida dela, agradecer a Deus pela vida dela, porque essa mulher quase que foi assassinada pelo ex-companheiro. E ficou na UTI dois meses, inclusive. E na hora que ela se deita realmente no ombro da mãe, realmente é muito forte, meus amigos telespectadores. É muito forte. Obrigado.